Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, véspera de estreia do Atlético na Copa do Brasil, né? Véspera de um jogo importante contra o Ipiranga, começar bem a caminhada em um lugar histórico pro Furacão, não histórico positivamente, mas que naturalmente o torcedor do Atlético quer fechar um portal que foi aberto lá em 2004 em Erechim e quem sabe aí sim a gente pode brigar pelo título brasileiro de maneira mais confortável. Mas o jogo vai ser chato, Ipiranga vem de boas temporadas, um projeto que vem se solidificando no cenário do futebol gaúcho, cada vez mais competindo bem em campeonato gaúcho, participando de competições nacionais e tudo mais e o Atlético a gente sabe que tem a responsabilidade de se classificar e chegar mais longe possível em uma das competições que pode ser a saída pro Atlético sair do centenário com um título grande, né? Eu vejo muita gente descrente com o título brasileiro, quem sabe a Copa do Brasil que é uma competição que eu acho que depende muito dos sorteios não é um caminho pro Atlético. O próprio técnico Cuca fala, né? Mata-mata você precisa de time, pontos corridos você precisa de elenco e entre time e elenco, acho que dá pra dizer que o Atlético tem mais time que elenco, né? Então se apegar nisso é um fato que eu acho que a gente pode sonhar e quem sabe se os sorteios colaborarem, se o Atlético recuperar essa alma copeira que já foi muito forte há poucas temporadas atrás a Copa do Brasil não pode ser uma possibilidade pra gente mas eu queria bater um papo com vocês, cara porque uma série de comentários tá me incomodando em relação ao técnico Cuca e eu não tô aqui pra discutir com ninguém eu tô aqui pra, talvez, me explicar pra vocês eu não sou o jornalista, o profissional que sonhou com o Cuca no Atlético e não é por N fatores eu acho que tinham outros nomes melhores tanto o Gabriel Milito quanto o Luiz Ubeldia um tá no Galo, outro tá no São Paulo, me agradavam mais mas isso significa que eu acho o Cuca um técnico ruim? não, não significa significa que eu acho o trabalho do Cuca ruim? muito pelo contrário eu acho impossível você chegar e falar que o trabalho de um treinador que em 12 jogos entrega 10 vitórias independente contra quem for é um trabalho ruim só que isso também não significa que eu não vou alertar pontos de melhora do trabalho do Cuca o trabalho do Cuca, eu acho que ainda vai crescer todo dia eu penso será que o trabalho do Cuca ainda não precisa de tempo? será que o trabalho do Cuca ainda não precisa de mais jogos pra ele testar situações e aí a convicção dele ser algo mais significativo ser algo mais forte? porque eu acho que um treinador, assim, em 12 jogos não consegue definir tudo e mesmo assim a gente fala de um trabalho que tá como a melhor campanha da Sul-Americana vai começar agora a Copa do Brasil e tá entre um dos primeiros do Campeonato Brasileiro então, assim, eu vejo muito potencial de melhora no trabalho do Cuca eu não acho que o trabalho do Cuca vai parar aqui eu não acho que o trabalho do Cuca vai ser um trabalho que a partir de agora ferrou, não vai crescer mais, não vai melhorar mais, não muito pelo contrário eu acho que o Cuca, conforme o tempo for passando tende a encontrar respostas no elenco que eu acho que ele ainda tá procurando e se você tá vendo esse vídeo você tá achando que eu sou passapano do Cuca também muito pelo contrário volto a dizer acho que tem vários pontos de melhora a serem feitos no trabalho do Cuca a serem feitos nas escolhas que o Cuca vem fazendo tanto nas substituições, quanto nas escalações até mesmo na estratégia de jogo só que eu acho que a partir do momento que você tem um técnico vencedor como o Cuca a partir do momento que você tem um cenário financeiro que você paga 500, 550 mil reais pro seu principal jogador e você se aproxima dos 800 mil reais pro seu treinador esse treinador, ele tem que assumir um papel de protagonista a grande contratação da temporada do Atlético na visão do Atlético é o Cuca não é o Mastriani, não é o Godoy, não é o Gamarra é o Cuca foi o maior investimento foi a negociação mais difícil então assim o Cuca não tem como entrar em campo e sair fazendo gol mas o Cuca é a grande aposta do Atlético o Cuca é o protagonista que o Petralha queria que tivesse ali e pra ser esse protagonista aí eu acho que ele precisa entregar mais aí eu acho que ele precisa ter uma influência e um impacto maior entende o que eu tô falando? porque a gente tá depositando muito das nossas esperanças no centenário pagando um salário que nunca foi sonhado pra pagar por um técnico por um profissional que é extremamente gabaritado que tem uma carreira extremamente vencedora mas paralelamente a isso precisa dar resposta se o Atlético tivesse pagando 800 mil reais pra qualquer jogador e não fosse um jogador que tivesse atendendo a expectativa do torcedor o torcedor estaria cobrando esse jogador o torcedor estaria botando ele contra a parede falando pô meu irmão você chegou aqui pra fazer a diferença o Cuca melhorou a equipe o Cuca transformou o Atlético num time extremamente competitivo e volto a dizer os resultados são muito sólidos mas é natural de parte da torcida querer mais é natural de parte da torcida olhar pra tudo que vem sendo feito pelo técnico Cuca e desejar mais então assim não tenho nada contra o Cuca eu quero que o trabalho do Cuca prospere eu quero que o trabalho do Cuca seja o melhor possível mas eu acho que a gente tem que entender a responsabilidade eu acho que a gente tem que entender dentro de uma hierarquia quem pode fazer a diferença pro Atlético e eu não tenho dúvida que o Cuca pode fazer a diferença pro Atlético como já fez pro Galo como já fez pro Palmeiras mas pra isso eu acho que a gente precisa ver um time jogando um futebol melhor pra isso eu acho que a gente precisa ver um time com uma postura melhor em muitos momentos e muita gente credencia uma postura não tão positiva aos jogadores eu já não vou por aí eu acho que o grande motivador de uma equipe passa a ser o treinador e eu falo isso tanto pro Edna Carvalho quanto pro Cuca então assim o Cuca eu acho que ele ainda tem que vestir essa camisa 10 sabe o Cuca ainda tem que vestir essa personificação de craque do time óbvio a gente tem o Fernandinho e tem outros vários excelentes jogadores que vão junto ao Cuca construir quem sabe uma temporada dos sonhos uma temporada histórica uma temporada que a gente vai querer ver sempre uma temporada que a gente vai querer assim perpetuar mas passa principalmente pelo Cuca o Cuca é o ponto central dessa temporada e é assim que o presidente Petralha enxerga o presidente Petralha não quis trazer o Cuca por trás da gente sabe que o Petralha sempre enxergou técnico como mais um profissional ali a confiança que o Petralha tá depositando no Cuca é única em um projeto que cara começou lá em 95 vocês tem noção disso o investimento que é feito no Cuca a única coisa que chega perto ali foi o investimento que queriam fazer no Thiago Nunes e alguma coisa ali do Filipão então existe muito uma expectativa interna em relação ao trabalho do Cuca por parte da diretoria e parece que existe uma espera do elenco pra que as ideias do Cuca comecem a surtir efeito acho que o elenco tá correndo pelo Cuca acho que o elenco tá atendendo as ideias do Cuca mas tá todo mundo esperando ali em algum momento as coisas começarem a acontecer pra que todo mundo sinta ainda mais firmeza no que o Cuca vem fazendo no que o Cuca vem desenvolvendo no que o Cuca entende que o Atlético pode fazer então assim é uma expectativa minha também eu acho que o trabalho do Cuca tende a crescer eu acho que o trabalho do Cuca tende a evoluir mas não pode ficar na teoria da mesma maneira que eu falo sobre muitos jogadores então assim é um protagonista cara não tem como negar não sei se é o principal protagonista eu acho que na visão da diretoria sim é o principal protagonista e assim é a peça que pode ter impacto em mais peças né acho que o grande impacto do Cuca acaba sendo esse um profissional que pode ter um impacto ali em 30 outros profissionais por isso que quando a gente sai de um jogo onde a maioria joga mal a gente sai frustrado porque a gente sabe que esse impacto pode ser completamente diferente na consolidação de jogadores no desempenho de jogadores então não vou nem falar que tá devendo mas em algum momento o Cuca precisa mostrar mais em algum momento o Cuca precisa mostrar algo mais concreto eu não tô nem me comparando ao ponto de crítica por exemplo ao trabalho do Osório completamente diferente mas eu tô me comparando ao ponto de cobrança e eu acho que o Cuca precisa ser cobrado pelo profissional que é e pela e por toda a esperança que o Atlético depositou nele pra que ele seja o melhor técnico possível pro Atlético pra que ele seja o técnico diferente ali do Atlético a gente não tá fazendo essa aposta à toa pessoal saibam disso valeu tamo junto é nóis acho que conseguimos esclarecer tanto com a ala cuquista quanto a ala não cuquista porque assim no final dos contos isso é tudo em prol do clube Atlético Paranense tamo junto é nóis tchau tchau tchau